a relíquia de essa de queiroz para poupar até o templo a rude caminhada pelo tiropeu e pela ponte dos cistos tomamos duas liteiras das que um liberto de pôncius ultimamente alugava junto ao pretório à moda de roma cansado estirei-me com as mãos sob a nuca do colchão de folhas secas que cheirava murta e lentamente começou a invadir minha alma a uma inquietação estranha temerosa que já no pretório me roçara de leve como a asa arrepiada de uma ave agourenta ia eu ficar para sempre nesta cidade forte dos judeus perdera eu irremediavelmente a minha individualidade de raposo de católico de bacharel contemporâneo do times e do gays para me tornar um homem da antiguidade clássica coevo de tibério e dado este mirífico retrogresso nos tempos se voltasse à minha pátria que iria eu encontrar à beira do rio claro de certo encontraria uma colônia romana na encosta da colina mais fresca uma edificação de pedra onde vive o proconso ao lado um templo pequeno de apolo ou de marte coberto de lousa os altos um campo entrincheirado onde estão os legionários e em redor a vila lusitana esparsa com os seus caminhos agrestes cabanas de pedra solta alpendres para recolher o gado e estacadas no lodo onde se amarram jangadas assim encontraria minha pátria e que faria lá pobre solitário seria pastor nos montes varreria as escadarias do templo racharia a lenha das coortes para ganhar um salário romano miséria incomparável mas se ficássemos jerusalém que carreira tomaria nesta sombria devota cidade da ásia tornar-me-ia um judeu rezando o esquema cumprindo o sabá perfumando a barba de nardo indo preguiçar nos átrios do templo seguindo as lições de um rabi e passeando às tardes com um bastão dourado nos jardins de garebe entre os túmulos esta existência igualmente me parecia pavorosa não a ficar encarcerado no mundo antigo com o doutíssimo topsius então deveríamos galopar nessa mesma noite ao erguer da lua para jopé de lá embarcar em qualquer triheme fenícia que partisse para a itália e ir habitar roma ainda que fosse numa das escuras vielas do velabro numa dessas altas fumarentas trapeiras com duzentas escadas a subir empestadas pelos guisados de alho e tripa que escassamente atravessam duas calendas sem desabar ou arder assim me inquietava quando a liteira parou disserrei as cortinas vi ante mim os vastos granitos da muralha do templo penetramos sob a abóbada da porta de uldá e fomos logo detidos enquanto os guardas do templo arrancavam a um pegureiro teimoso e rude a clava armada de pregos com que ele queria atravessar o santuário o rolante rumor que vinha de longe dos átrios já me atemorizava semelhante ao de uma selva ou de um grande mar irritado e ao emergir enfim da abóbada estreita agarrei o braço magro do historiador dos herodes no deslumbramento que me tomou intenso e repassado de terror um brilho de neve e ouro vibrava profundamente no ar mole irradiado dos claros mármores dos granitos brunidos dos recamos preciosos banhados pelo divino sol de nizam os lisos pátios que ao de manhã vira desertos alvejando como a água quieta dum lago desapareciam agora sob o povo que os atulhava adornado e festivo os cheiros estonteavam acres emanados dos estofos tingidos das resinas aromáticas da gordura frigindo em brasas sobre o denso ruído passavam roucos mugidos de bois e perenemente os fumos votivos se sumiam na refulgência do céu caramba murmurei enfiado isto são magnificências de entupir fomos penetrando sob os pórticos de salomão onde ressoava o profano tumulto dum mercado por trás de grossas caixas gradeadas encruzavam se os cambistas com uma moeda de ouro pendente da orelha entre as melenas sórdidas trocando o dinheiro sacerdotal do templo pelas moedas pagãs de todas as regiões de todas as idades desde as maciças rodelas do velho lácio mais pesadas que broquéis até aos tijolos gravados que circulam como notas nas feiras da assíria adiante brilhava a frescura e abundância de um pomar as romãs estaladas de maduras transbordavam dos gigos hortelões com um ramo de amendoeira preso ao carapuço apregoavam grinadas de anêmonas ou ervas amargas de páscoa jarras de leite puro pousavam sobre sacos de lentilha e os cordeiros deitados nas lajes amarrados pelas patas às colunas balavam tristemente de sede mas a multidão sobretudo apinhava-se com suspiros de cobiça em torno aos tecidos e às joias mercadores das colônias fenícias das ilhas gregas de tardes da mesopotâmia de tadmor uns com soberbas cimarras de lã bordada outros com toscos tabardos de couro pintado desdobravam os panos azuis de tiro que reproduzem o brilho ardente dos céus do oriente as sedas impudicas de sheba duma transparência verde que voa na aragem e esses estofos solenes de babilônia que sempre me extasiavam negros com largas flores cor de sangue dentro de cofres de cedro espalhados sobre tapetes da galáxia reluziam espelhos de prata simulando a lua e os seus raios cinetes de turmalina que os hebreus usam ao peito manilhas de pedrarias enfiadas em cornos de antílopes diademas de sal gema com que se enfeitam os noivos e resguardadas mais preciosamente talismãs e amuletos que me pareciam coeris pedaços de raízes pedregulhos negros couros tisnados e ossos com letras topsius ainda parou entre as tendas dos perfumistas apressando um esplêndido bastão de tilos duma rara madeira mosqueada como a pele do tigre mas logo fugimos ao ardente cheiro que ali sufocava vindo das resinas das gomas dos países dos negros dos molhos de plumas de avestruz da mirra d'oronte das ceras de sirenaica dos olhos rosados de cisico e das grandes coifas de pele de hipopótamo cheias de violetas secas e de folhas de bacaris entramos então na galeria chamada real toda votada à doutrina e à lei aí cada dia tumultuam rancorosamente as controvérsias entre saduceus escribas soforins fariseus sectários de esquemaia sectários de hiléu juristas gramáticos fanáticos de toda a terra judaica junto às colunas de mármore instalavam se os mestres da lei sobre altos escabelos tendo ao lado um prato de metal onde caíam os óbulos dos fiéis em torno encruzados no chão com as sandálias ao pescoço as pelicas cobertas de letras vermelhas desdobradas nos joelhos os discípulos em berbes ou decrépitos resmoniavam os ditames balançando os ombros lentos aqui e além no meio de devotos embebidos dois doutores disputavam com as faces assanhadas sobre temerosos pontos da doutrina pode-se comer um ovo de galinha posto no dia de sabá por que osso da espinha dorsal começa a ressurreição o filosófico topsius ria disfarçado numa prega da capa mas eu tremia quando os doutores escaveirados e barbudos se ameaçavam gritando raca raca mergulhando a mão no seio da túnica à procura de um ferro escondido a cada momento cruzávamos esses fariseus ressoantes e vazios como tambores que vêm ao templo assoalhar a sua piedade uns com as costas vergadas esmagadas pela vastidão do pecado humano outros tropeçando e apalpando o ar de olhos fechados para não ver as formas impuras das mulheres alguns mascarados de cinza gemendo com as mãos apertadas sobre o estômago em testemunho dos seus duros jejuns depois topsius mostrou-me um rabi interpretador de sonhos num carão lívido e chupado os seus olhos fundos luziam com a tristeza de lâmpadas de sepulcro e sentado sobre sacos de lã estendia por cima de cada devoto que vinha ajoelhar aos seus pés nus as pontas de um vasto manto negro com signos brancos pintados eu curioso pensava em o consultar quando de repente gritos aflitos ressoaram no átrio corremos eram levitas com cordas e vergas chibatando furiosamente um leproso que em estado de impureza penetrara no pátio de israel o sangue salpicava as lajes em torno crianças riam ia caindo a cestora judaica a mais grata ao senhor quando o sol na sua marcha para o mar para sobre jerusalém a contemplá-la com paixão e para nos acercarmos do átrio de israel fomos penosamente fendendo a multidão que ali remunhava vinda de toda a terra culta e bárbara o rude saião de peles dos pegureiros das iduméias roçava a clame de curta dos gregos de face rapada e mais brancos que mármores havia homens solenes da planície de babilônia com as barbas metidas dentro de sacos azuis que uma corrente de prata lhes prendia as mitras de couro pintado e havia gauleses ruivos de bigodes pendentes como as ervas das suas lagoas que riam e parolavam devorando com a casca os limões doces da síria por vezes um romano togado passava tão grave como se descesse de um pedestal gente da dácia e da mísia com as pernas enfeixadas em ligaduras de feltro tropeçava deslumbrada pelo claro esplendor dos mármores e não era menos estranho ir eu teodorico raposo arrastando ali as minhas botas de montar atrás de um sacerdote de moloque enorme e sensual na sua cimarra de púrpura que em meio de um bando de mercadores de serepta desdenhava daquele templo sem imagens sem bosques e mais ruidoso que uma feira fenícia assim lentamente nos fomos chegando à porta chamada a bela que dava acesso para o átrio sagrado de israel bela em verdade preciosa e triunfal sobre os quatorze degraus de mármore verde de numídia mosqueado de amarelo os seus largos batentes revestidos de chapas de prata faiscavam como os de um relicário e os dois umbrais semelhantes a grossos molhos de palmas sustentavam uma torre redonda e branca guarnecida de escudos tomados aos inimigos de judá brilhantes no sol como um colar de glória sobre o pescoço forte de um herói mais diante deste adito maravilhoso erguia se severamente um pilar encimado por uma placa negra com letras de ouro onde se desenrolava esta ameaça em grego em latim em aramaico em caudaico que nenhum estrangeiro aqui penetre sob pena de morrer fortunadamente avistamos o magro gamaliel que se encaminhava ao santo pátio descalço apertando ao peito um molho de espigas votivas com ele vinha um homem médio e risonho de face e cor de papoula coroado por uma enorme mitra de lã negra enfeitada de fios de coral curvados até as lajes saudamos o austero doutor da lei ele salmodeou logo de pálquebras cerradas sede bem vindos esta é a hora melhor para receber a benção do senhor o senhor disse saí das vossas habitações vinde a mim com as primícias dos vossos frutos eu vos abençoarei em todas as obras das vossas mãos vós hoje pertenceis miraculosamente a israel subia a morada do eterno este que vem a meu lado é eliezer de silo benéfico e sábio entre todos nas coisas da natureza deu-nos duas espigas de milho e atrás dele pisamos com as nossas solas gentílicas o adro interdito de judá caminhando ao meu lado eliezer de silo cortês e suave perguntou-me se era remota a minha pátria e perigosos os seus caminhos eu rosnei vaga e recatadamente sim chegamos de jericó boa por lá a colheita do bálsamo rica afiancei com calor louvado seja o eterno que neste seu ano de graça estamos lá abarrotadinhos de bálsamo ele pareceu regozijado e revelou-me então que era um dos médicos que residem no templo onde os sacerdotes e os sacrificadores sofrem perenemente de sabores intestinais por pisarem suados e descalços as lajes frias dos adros por isso murmurou ele com uma faísca alegre no olho benigno o povo ancião nos chama doutores da tripa torci-me de riso de gozo com aquela jocosidade assim sussurrada na austera morada do eterno depois recordando os meus dissabores intestinais em jericó por muito amar os divinos e pérfidos melões da síria perguntei ao amável físico se nessas ocorrências ele preconizava o bismuto o homem magistral abanou cautamente a sua mitra bojuda depois espetando um dedo no ar segredou-me esta receita incomparável tomai goma de alexandria açafrão de jardim uma cebola da pérsia e vinho negro de emaús misturai cozei deixai esfriar num vaso de prata colocai-vos numa encruzilhada ao nascer do sol mas emudeceu subitamente com os braços abertos e a face pendida para as lajes penetráramos no soberbo adro chamado pátio das mulheres e nesse instante terminavam as bênçãos que à sexta hora um sacerdote vem ali derramar do alto da porta de nicanor severa toda de bronze ela deixava entrever lá o fundo os ouros a neve as pedrarias do santuário refulgindo com serenidade nos largos degraus mais lustrosos que alabastro desenrolavam se duas colegiadas de levitas ajoelhados e vestidos de branco uns com uma trompa recurva outros pousando os dedos sobre as cordas mudas de liras e por entre estas alas de homens prostrados um grande velho emaciado vinha descendo devagar os degraus com um incensador de ouro na mão a sua túnica justa de bisus tinha a fimbria orlada de pinhas de esmeralda alternando com guizos que tiniam finamente os pés sem sandálias e tingidos de henê pareciam de coral e ao meio da faixa que lhe cingia as costelas magras brilhava bordado a ouro um grande sol os fiéis ajoelhados quedos sem um murmúrio quase pousavam nas lajes a cabeça escondida sob os mantos e sob os véus e com as cores festivas onde dominava o vermelho da anêmona e o verde da figueira era como se o adro estivesse juncado de flores e folhagens numa manhã de triunfo para passar salomão com a barba aguda e dura levantada aos céus o velho incensou o lado do oriente das areias depois o lado do ocidente dos mares e o recolhimento era tão enlevado que se ouviam no fundo do santuário os mugidos lentos dos bois desceu ainda alçou mais a mitra salpicada de jóias atirou o incensador que rangeu o faiscando ao sol e com o fumo branco veio rolando tênue e cheirosa sobre israel a benção do muito forte então os levitas unisonamente feriram as cordas das liras das trombetas curvas subiu um grito de bronze e todo o povo erguido com os braços ao céu entoou um salmo celebrando a eternidade de judá e subitamente tudo cessou os levitas recolhiam pela escadaria de mármore sem um rumor dos pés nus eliezer de silo e o rígido gamaliel tinham desaparecido sob os pórticos e o claro pátio em redor resplandecia suntuoso e cheio de mulheres os revestimentos de alabastro eram tão lustrosos que topsius mirava neles como num espelho as pregas nobres da sua capa todos os frutos da ásia e as flores dos vergéis se entrelaçavam em copiosos lavores de prata nas portas das câmaras rituais onde se perfuma o óleo se consagra a lenha se purifica a lepra entre as colunas pendiam em festões fios grossos de pérolas e de contas de onyx mais numerosos que no peito de uma noiva e nos mealheiros de bronze semelhantes a trombetas de guerra colossais pousadas nas lajes enrolavam-se cintilando e reclamando as dádivas inscrições em relevo de ouro graciosas como versos de cânticos queimai incensos e nardos ofertai pombas e rolas mas o santo adro resplandecia de mulheres e meus olhos bem depressa deixaram metais e mármores para cativadamente se prenderem aquelas filhas de jerusalém cheias de graça e morenas como as tendas do sedar todas traziam no templo o rosto descoberto ou apenas um fofo véu de uma musselina leve como o ar à moda romana enrodilhado finamente no turbante punha em torno das faces uma alvura de espuma onde os olhos negros tomavam um quebranto mais úmido enlanguecido pelas densas pestanas alongados pela tintura de cipro a abundância bárbara dos ouros das pedrarias envolvia as numa radiância trêmula desde os peitos fortes até aos cabelos mais crespos que a lã das cabras de galahad as sandálias ornadas de guizos e de correntes arrastavam sobre as lajes uma melodia argentina tanta era a graça consertada dos seus movimentos ondulados e graves os tecidos bordados os algodões de galácia os finos linhos de cores que as cingiam ensopados nas essências ardentes de âmbar de malabatro e de bacariz enchiam o ar de fragrância e de moleza a alma dos homens as mais ricas caminhavam solenemente entre escravas vestidas de panos amarelos que lhes traziam o parasol de penas de pavão os rolos devotos em que está escrita a lei sacos de tâmaras doces espelhos ligeiros de prata as mais pobres com uma simples camisa de algodão de riscadinho multicor e sem mais jóias que um rude talismã de coral corriam chaurravam mostrando nus os braços e o colo cor de medronho mal maduro e sobre todas o meu desejo zumbia como uma abelha que hesita entre flores de igual doçura ai topsius topsius rosnava eu que mulheres que mulheres eus toiro esclarecido amigo o sábio afirmava com desdém que elas não tinham mais intelectualidade que os pavões dos jardins de antipas e que nenhuma de certo ali lera aristóteles ou sófocles eu encolhi os ombros ó esplendor dos céus por qual destas mulheres que não lera sófocles não daria eu se fosse césar uma cidade de itália e toda a ibéria umas entonteciam me pela sua graça dolente e macerada de virgens de devoção vivendo na penumbra constante dos quartos de cedro com o corpo saturado de perfumes a alma esmagada de orações outras deslumbravam me pela suntuosidade sólida e suculenta da sua beleza que largos escuros olhos de ídolos que claros macios membros de mármore que sombria moleza que nudezas magníficas quando à beira do leito baixo se lhes desenrolassem os cabelos pesados e fossem docemente escorregando os véus e os linhos de galácia foi necessário que topsius me arrastasse pelo albornois da escadaria de nicanor e ainda estacava cada degrau alongando para trás os olhos esbraseados resfogando como um touro em maio nas lesirias ai filhinhas de sião que sois de vós deixar aqui os miolos ao voltar-me puxado pelo douto historiador bati no focinho de um cordeiro branco que um velho conduzia às costas amarrado pelas patas e enfeitado de rosas em frente corria uma longa balaustrada de cedro lavrado onde uma cancela toda de prata aberta e laça nos seus gonzos se movia em silêncio faiscando é aqui disse o erudito topsius que se dão a beber as águas amargas as mulheres adulteras e agora d raposo aí tem israel adorando o seu deus era enfim o adro sacerdotal e eu estremeci diante daquele santuário entre todos monstruoso e deslumbrante ao meio do vasto e claro terrado erguia se feito de enormes pedras negras o altar dos holocaustos aos seus cantos enristavam se quatro cornos de bronze de um pendiam grinaldas de lírios do outro fios de corais o outro pingava sangue da imensa grelha do altar subia uma fumaça avermelhada e lenta e em redor apinhavam se os sacrificadores descalços todos de branco com forquilhas de bronze nas mãos pálidas espetos de prata facas passadas nos cintos cor de céu no afanoso severo rumor do cerimonial sacrosanto confundia se o balar de cordeiros o som argentino de pratos o crepitar das lenhas as pancadas surdas de malho o cantar lento da água em bacias de mármore e o estridor das buzinas apesar dos aromáticos que ardiam em caçoulas das longas ventarolas de folhas de palmeira em que os serventes agitavam o ar eu pus o lenço na face enjoado com esse cheiro mole de carne crua de sangue de gordura frita e de açafrão que o senhor reclamou a moisés como o dom melhor a receber da terra ao fundo bois enfeitados de flores vitelas brancas com os cornos dourados sacudiam mugindo e marrando as cordas que os prendiam a fortes argolas de bronze mais longe sobre mesas de mármore entre pedaços de gelo pousavam vermelhas e sangrentas grossas peças de carne sobre que os levitas balançavam leques de penas para afugentar os moscardos de colunas rematadas por faiscantes globos de cristal pendiam cordeiros mortos que os netenins resguardados por aventais de couro cobertos de textos sagrados esfolavam com cutelos de prata enquanto os vitimários de saião azul retezando os braços conduziam baldes de onde transbordavam e iam arrastando entranhas coroados por uma mitra redonda de metal escravos idumeus constantemente limpavam as lajes com esponjas alguns vergavam sob molhos de lenha outros agachados sopravam fogareiros de pedra a cada momento algum velho sacrificador descalço marchava para o altar trazendo ao colo um anho tenro que não balava contente e quente entre os dois braços nus em tocador de lira precediam levitas atrás transportavam os jarros de óleos aromáticos em frente à ara rodeado de acólitos o sacrificador lançava sobre o cordeiro um punhado de sal depois salmodeando cortava-lhe uma pouca de lã entre os cornos as buzinas ressoavam um grito de animal ferido perdia-se no tumulto sacro por cima das tiaras brancas duas mãos vermelhas ergueiam-se ao ar sacudindo sangue da grelha do altar ressaltava avivada pelos olhos e pela gordura uma chama de alegria e de oferta e o fumo avermelhado e lento acendia serenamente ao azul levando nos seus rolos o cheiro que deleita ao eterno é um talho murmurei eu aturdido é um talho topsius doutor vamos outra vez lá baixo as mulherinhas o sábio olhou para o sol depois gravemente pousando me no ombro a mão amiga é quase a nona hora doutor raposo e temos de ir fora da porta judiciária para além do garebe a um sítio agreste que se chama o calvário empalideci e pareceu-me que nenhuma vantagem espiritual obteria minha alma nenhuma inesperada aquisição enriqueceria o saber de topsius por irmos contemplar no alto de um morro entre urzes jesus atado a um madeiro e sofrendo era apenas um tormento para nossa sensibilidade mais submisso segui o meu sapiente amigo pela escadaria das águas que leva ao largo lajeado de basalto onde começam as primeiras casas d'acra vizinhas do santuário habitadas por sacerdotes elas ostentavam uma profusa devoção pascal em palmas lâmpadas alcatifas penduradas dos eirados e algumas tinham os umbrais salpicados com o sangue fresco de um anho antes de penetrar numa sórdida andrajosa rua que se ia torcendo sob velhos toldes de esparto voltei-me para o templo agora só vi a imensa muralha de granito com bastiões no alto sombria e inderrubável e a arrogância da sua força e da sua eternidade encheu de cólera o meu coração enquanto sobre uma colina de morte destinada aos escravos o homem de galiléia incomparável amigo dos homens arrefecia na sua cruz e para sempre se apagava aquela pura voz de amor e de espiritualidade ali ficava o templo que o matava rotilante e triunfal com o balar dos seus gados o estridor dos seus sofismas a usura sobre os pórticos o sangue sobre as aras a iniquidade do seu duro orgulho a importunidade do seu perene incenso então com os dentes cerrados mostrei o punho a jeová e a sua cidadela e bradei arrasados sejais Fim do capítulo 3 parte 4 Seção 17 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação livre vox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 3 parte 5 Não disserrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia que os romanos denominavam a judiciária e logo aí estremeci vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas A de um ladrão de Betebara, a de um assassino de Emat e a de Jesus de Galileia O escriba do Sanedrim que conforme a lei ali vigiara para recolher até que os condenados passassem algum inesperado testemunho de inculpabilidade Ia partir, com os seus tabulários debaixo do braço, depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho E aquele corte final, cor de sangue, passado à pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada a comer o seu anho Comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos Sébes de cactos em flor bordavam a estrada E para além eram verdes outeiros, onde os muros baixos de pedra solta, vestidos de rosas bravas, delimitavam os hortos Tudo ali resplandecia, festivo e pacífico À sombra das figueiras, debaixo dos pilares das parreiras As mulheres, encruzadas em tapetes, fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na Páscoa E crianças em redor, com o pescoço carregado de amuletos de coral, balouçavam-se em cordas, atiravam a seta Pela estrada, descia uma fila de lentos dromedários, levando mercadorias para Jopé Dois homens robustos recolhiam da caça, com altos coturnos vermelhos cobertos de pó A aljava batendo-lhe a coxa, uma rede atirada para as costas, e os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas E diante de nós, caminhava devagar, apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia Um velho pobre, de longas barbas, trazendo presa ao cinto, como um bardo, a lira grega de cinco cordas E sobre a fronte, uma coroa de louro Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho Dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho Tópsios parou, puxou-me ao abornóis É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim Homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios E justamente, aí vem Gade Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau Paramos O rabi? gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela O essênio entregou a um dos escravos a trouxa e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração Para lhe serenar a ansiedade Sofreu muito, murmurou por fim Sofreu quando lhe trespassaram as mãos Mais ainda ao erguer da cruz E repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara Mas José de Ramatá, Nicodemos, estavam lá vigiando Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia O rabi, então, tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu E o essênio, pregados em Tópsios os olhos reluzentes Como para cravar bem seguramente na sua alma uma recomendação suprema Recuou um passo e disse com uma grave lentidão À noite, depois da ceia, no eirado de Gamaliel E outra vez desapareceu na rua fresca do orto Entre a murta e as roseiras Tópsios deixou logo a estrada de Jopé E estugando o passo por um atalho agreste Onde o meu largo albornois se prendia aos espinhos das piteiras Explicava-me que a bebida de misericórdia Era um vinho forte de Tarsis Com suco de papoulas e especiarias Fornecido por uma confraria de mulheres devotas Para insensibilizar os supliciados Mas eu mal escutava aquele copioso espírito No alto de um áspero outeiro Todo de rocha e urze Avistara, destacando duramente No claro azul do céu liso Um montão de gente parada Em meio dela Sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros E moviam-se, faiscando ao sol Elmos polidos de legionários Turbado Encostei-me à beira do caminho Num penedo branco que escaldava Mas, vendo Tópsios marchar Com a sábia serenidade De quem considera a morte Uma purificadora libertação das formas imperfeitas Não quis ser menos forte Nem menos espiritual Arranquei o albornois que me abafava Galguei intrépidamente a colina temerosa De um lado, cavava-se o vale de Inom Abrasado e lívido Sem uma erva Sem uma sombra Juncado de ossos De carcaças De cinzas E diante de nós O morro acendia Com manchas leprosas De tojo negro E a espaços Furado por uma ponta de rocha polida E branca como um osso O córrego Onde os nossos passos Espantavam os lagartos Ia perder-se entre as ruínas De um casebre de adobe Duas amendoeiras Mais tristes que plantas Crescidas na fenda de um sepulcro Erguiam ao lado A sua rama rala e sem flor Onde cantavam Asperamente cigarras E na sombra tênue Quatro mulheres descalças Desgrenhadas Com rasgões de luto Nas túnicas pobres Choravam como num funeral Uma Sem se mover Irta contra um tronco Gemia surdamente Sob a ponta do manto negro Outra Exausta de lágrimas Jazia numa pedra Com a cabeça caída nos joelhos E os esplêndidos cabelos louros Desmanchados Alastrados até ao chão Mas as outras duas Deliravam Arranhadas Ensanguentadas Batendo Desesperadamente Nos peitos Cobrindo a face De terra Depois Lançando ao céu Os braços nus Abalavam o morro Com gritos Oh meu encanto Oh meu tesouro Oh meu sol E um cão Que farejava Entre as ruínas Abria a guela O ivava também Sinistramente Espavorido Puxei a capa Do doutor Tópsios E cortamos Pelas urzes Até ao alto Onde se apinhavam Olhando e galrando Obreiros das oficinas De garebe Serventes do templo Vendilhões E alguns Desses sacerdotes Miseráveis E infarrapos Que vivem De negromancia E de esmolas Diante Da branca capa Em que Tópsios Se togava Dois cambistas Com moedas de ouro Pendentes Das orelhas Arredaram-se Murmurando Benção Servis Uma corda De esparto Deteve-nos Presa A postes Cravados No chão Para isolar O alto Do morro E No sítio Em que ficaramos Enrolada A uma velha Oliveira Que tinha pendurados Dos ramos Escudos De legionários E um manto Vermelho Então Ansioso Ergui os olhos Ergui os olhos Para a cruz Mais alta Cravada Com cunhas Numa fenda De rocha O rabi Agonizava E aquele corpo Que não era De marfim Nem de prata E que arquejava Vivo Quente Atado E pregado A um madeiro Com um pano Velho Na cinta Um travessão Passado Entre as pernas Encheu-me De terror E de espanto O sangue Que manchara A madeira nova E negrecia-lhe As mãos Coalhado Em torno Os cravos Os pés Quase tocavam O chão Amarrados Numa grossa corda Roxos E torcidos De dor A cabeça Ora escurecida Por uma onda De sangue Ora mais lívida Que um mármore Rolava De um ombro A outro Docemente E por entre Os cabelos Emaranhados Que o suor Empastara Os olhos Esmoreciam Sumidos Apagados Parecendo levar Com a sua luz Para sempre Toda a luz E toda a esperança Da terra O centurião Sem manto Com os braços Cruzados Sobre a couraça De escamas Rondava Gravemente Junto à cruz Do rabi Cravando Por vezes Os olhos Duros Na gente Do templo Cheia De rumores E de risos E Tópsios Mostrou-me De fronte Rente a corda Um homem Cuja face Amarela E triste Quase Desaparecia Entre as duas Longas Mechas Negras De cabelo Que lhe desciam Sobre o peito E que abria E enrolava Com impaciência Em pergaminho Ora espiando A marcha lenta Do sol Ora falando baixo A um escravo Ao seu lado É José de Ramatá Segredou-me O douto historiador Vamos ter com ele Ouvir as coisas Que convém saber Mas nesse instante Dentre o bando Sórdido Dos servos Do templo E dos sacerdotes Miseráveis Que são nutridos Pelos sobejos Dos holocaustos Rompeu Um ruído Mais forte Como o grasnar De corvos Num alto E um deles Colossal Esquálido Com costuras De facadas Através Da barba Rala Atirou Os braços Para a cruz Do rabi E gritou Numa baforada De vinho Tu que és forte E querias destruir O templo E as suas muralhas Por que não quebras Ao menos O pau Dessa cruz Em torno Estalaram Estalaram Torrões secos A folha A folha A folha da sua Larga espada Lampejou No ar E o bando Recuou Blasfemando Enquanto alguns Embrulhavam Na ponta Do saião Os dedos Que escorriam Sangue Nós acercamo-nos De josé De ramatá Mas o sombrio Homem Abalou Bruscamente Esquivando A importunidade Do sábio Tópsios E Magoados Com a sua rudeza Ali ficamos Junto D'um tronco De oliveira Seca De fronte Das outras Cruzes Os dois Condenados Tinham acordado Do primeiro Desmaio Sob a frescura Da aragem Da tarde Um Grosso Peludo Com os olhos Esbugalhados O peito Atirado Para diante E as costelas A estalar Como se Num esforço Desesperado Quisesse arrancar-se Do madeiro Urrava Sem descontinuar Medonhamente O sangue Pingava-lhe Em gotas lentas Dos pés negros Das mãos Esgaçadas E abandonado Sem afeição Ou piedade Que o assistissem Era como Um lobo ferido Que uiva E morre Num brejo O outro Delgado E louro Pendia Sem um gemido Como uma haste De planta Meio quebrada De fronte Dele Uma mulher Macilenta E em farrapos Passando A cada instante O joelho Sobre a corda Estendia-lhe Nos braços Uma criancinha Nua E gritava Já rouca Olha ainda Olha ainda As pálpebras lívidas Não se moviam Um negro Que entrouxava As ferramentas Da crucificação Ia empurrá-la Com brandura Ela emudecia Apertava Desesperadamente O filho Para que Lho não levassem Também Batendo os dentes Tremendo Toda E a criancinha Entre os farrapos Procurava O seio magro Soldados Sentados No chão Desdobravam As túnicas Dos supliciados Outros Com o elmo Enfiado No braço Limpavam o suor Ou Por uma malga De ferro A goles lentos Bebiam a posca Embaixo Na poeira Da estrada Sob o sol Mais doce Passava gente Recolhendo Pacificamente Dos campos E dos hortos Um velho Picava as suas vacas Para o lado Da porta De Guenat Mulheres Cantando Carregavam lenha Um cavaleiro Trotava Embrulhado Num manto branco Às vezes Os que atravessavam O caminho Ou voltavam Dos pomares De garebe Avistavam As três cruzes Erguias Arregaçavam A túnica Subiam A colina Devagar Através Das urzes O rótulo Da cruz Do rabi Escrito Em grego E em latim Causava logo Assombro Rei dos judeus Quem era esse? Dous moços Patrícios E saduceus Com brincos De pérolas Nas orelhas E bordaduras De ouro Nos burzeguins Interpelaram O centurião Escandalizados Por que escrever O pretor Rei dos judeus? Era aquele ali Pregado na cruz Caiu tibério? Só tibério Era rei da judéia O pretor Quisera ofender Israel Mas em verdade Só o trajava César Impassível O centurião Falava A dois legionários Que remexiam No chão Em grossas barras De ferro E a mulher E a mulher Que acompanhava Os saduceus Uma romana Miudinha e morena Com fitas de púrpura Nos cabelos Empoados de azul Contemplava Suavemente O rabi E aspirava O seu frasco De essências Lamentando De certo Aquele moço Rei vencido Rei bárbaro Que morria No poste Dos escravos Cansado Fui sentar-me Com topsios Numa pedra Era perto Da oitava hora judaica O sol Sereno Como um herói Que envelhece Descia pro mar Por sobre As palmeiras De betânia Diante de nós O garebe Verdejava Coberto de jardins Junto às muralhas No bairro novo De bezeta Grandes panos Vermelhos e azuis Secavam em cordas As portas Das tinturarias Um lume Vermelhejava No fundo Duma forja Crianças corriam Brincando Sobre a borda De uma piscina Adiante No alto Da torre hípica Que estendia já Sua sombra Sobre o vale de Inon Soldados de pé Na amurada Apontavam a seta Aos abutres Voando no sol E para além Entre arvoredos Surgiam Frescos E rosados Pela tarde Os eirados Do palácio De Herodes Triste Com um espírito Disperso Eu pensava No Egito Nas nossas tendas Na vela Que lá me esquecera Ardendo Fumarenta e vermelha Quando avistei Subindo a colina Devagar Apoiado ao ombro Da criança Que o conduzia O velho Que já cruzáramos Na estrada de Jopé Com uma lira Presa à cintura Os seus passos Arrastavam-se Mais incertos Na fadiga De uma jornada Penosa Uma tristeza Batia-lhe Sobre o peito A clara barba Um diante Debaixo do manto Cor de vinho Que lhe cobria A cabeça As folhas Da coroa de louro Pendiam raras E murchas Tópsios gritou-lhe Ei, Rapsodo E quando ele Tenteando as urzes Do caminho Se acercou O douto historiador Perguntou-lhe Se das doces ilhas Do mar Trazia algum canto novo O velho Ergueu a face Entristecida E muito nobremente Murmurou Que uma mocidade Imperecível Sorri nos mais Antigos cantos Da helênia Depois Tendo assentado A sandália Sobre uma pedra Tomou a lira Entre as mãos Vagarosas A criança Direita Com as pestanas Baixas Pôs a boca Uma flauta De cana E no resplandor Da tarde Que envolvia E dourava Sião O Rapsodo Soltou um canto Já trêmulo Mas glorioso E repassado De adoração Como ante a ara De um templo Numa praia Da Iônia E eu percebi Que ele cantava Os deuses A sua beleza A sua atividade Heroica Dizia o Délfico Em berbe Cor de ouro Afinando os pensamentos Humanos Pelo ritmo Da sua cítara Atenéia Armada E industriosa Guiando as mãos Dos homens Sobre os teares Zeus Ancestral E sereno Dando a beleza As raças A ordem As cidades E acima de todos Sem forma E esparso O fado Mais forte Que todos Mas Subitamente Um grito Varou o céu No alto Da colina Supremo E arrebatado Como de uma Libertação Os dedos Froxos do velho Emudeceram Entre as cordas De metal Com a cabeça Descabida A coroa Do louro épico Meio desfolhada Parecia chorar Sobre a lira helênica Dora em diante E para longas idades Silenciosa E inútil E ao lado A criança Tirando a flauta Dos lábios Erguia Para as cruzes Negras Os olhos Claros Onde subia A curiosidade E a paixão De um mundo Novo Tópsios Pediu ao velho A sua história Ele contou-a Com amargura Viera de Samnos A Cesareia E tocava o Conor Junto ao templo De Hércules Mas a gente Abandonava O puro culto Dos heróis E só havia Festas e oferendas Para a boa deusa Da Síria Acompanhara depois Uns mercadores A Tiberíade Os homens Aí Não respeitavam A velhice E tinham Corações Interesseiros Como escravos Seguia então Pelas longas estradas Parando nos postos Romanos Onde os soldados O escutavam Nas aldeias De Samaria Batia as portas Dos lagares E para ganhar O pão duro Tocara a cítara Grega Nos funerais Dos bárbaros Agora errava ali Nessa cidade Onde havia Um grande templo E um deus Feroz E sem forma Que detestava As gentes E o seu desejo Era voltar A Mileto Sua pátria Sentir o fino murmúrio Das águas do meandro Poder palpar Os mármores santos Do templo De Febo Onde ele em criança Levara num cesto E cantando Os primeiros anéis Dos seus cabelos As lágrimas Rolavam pela sua face Tristes como a chuva Por um muro Em ruínas E a minha piedade E a minha piedade Foi grande Por aquele Rapzodo Das ilhas Da Grécia Perdido Também Na dura Cidade Dos judeus Envolto Pela influência Sinistra De um deus Alheio Dei-lhe a minha Derradeira Moeda de prata Ele desceu A colina Apoiada Ao ombro Da criança Lento E curvado Com a orla Esfarrapada Do manto Trapejando Nas pernas Nuas E muda E mal segura Do cinto A lira Heroica De cinco cordas No entanto Em torno As cruzes No alto Cresceram Um rumor De revolta E fomos encontrar A gente Do templo Com as mãos No ar Mostrando O sol Que descia Como um escudo Douro Para o lado Do mar De tiro Intimando O centurião A que baixasse Os condenados Da cruz Antes de soar A hora santa Da páscoa Os mais devotos Reclamavam Que se aplicasse Aos crucificados Se ainda viviam O crurifráguio Romano Quebrando-lhes Os ossos Com barras De ferro Arrojando-os Ao despenhadeiro De inom E a indiferença Do centurião Exasperava O zelo piedoso Ousaria ele Macular o sabá Deixando Um corpo Morto No ar Alguns Enrolavam A ponta Do manto Para correr E ir a acra Avisar O pretor O sol Declina O sol Vai deixar O hebron Gritou De cima De uma pedra Um levita Aterrado Acabai-os Acabai-os E ao nosso Lado Um formoso Moço Exclamava Requebrando Os olhos Lânguidos Movendo Os braços Cheios De manilhas De ouro Atirai o rabi Aos corvos Dai as aves De rapina Sua páscoa O centurião Que espreitava O alto Da torre mariana Onde os escudos Suspensos Luziam Batidos Pelo sol Pelo sol Pelo sol Derradeiro Acenou Devagar Com a espada Dois legionários Lançando Pesadamente Ao ombro As barras De ferro Marcharam Com ele Para as cruzes Eu Arrepiado Não se via Tombada Para trás Molimente Por sobre Um dos braços Da cruz Toda voltada Para o céu Onde ele puser O seu desejo E o seu reino Eu olhei Também o céu Rebrilhava Sem uma sombra Sem uma nuvem Liso Claro Mudo Muito alto E cheio De impassibilidade Quem reclamou O corpo Deste homem Gritou Procurando Para os lados O centurião Eu Que o amei Em vida Acudiu José de Ramatá Estendendo Por cima Da corda O seu pergaminho O escravo Que esperava Junto dele Depois logo No chão A trouxa De linho E correu Para as ruínas Do casebre Onde as mulheres Choravam Entre as amendoeiras E por trás De nós Fariseus E saduceus Que se tinham Juntado Estranhavam Com azedume Que José de Ramatá Um membro Do sanedrim Assim solicitasse O corpo Do rabi Para o perfumar E lhe fazer Soar em torno As flautas E os prantos De um funeral Um deles Corcovado Com esfiadas Melenas Luzidias De óleo Afirmava Que sempre Conhecera José de Ramatá Inclinado Para todos Os inovadores Todos Os sediciosos Mais de uma vez Ouvira falar Com esse rabi Junto ao campo Dos tintureiros Dos tintureiros E com eles Estava Nicodemos Homem rico Que tem gados Que tem vinhas E todas as casas Que estão De ambos os lados Da sinagoga De Sirenaica Outro Rubicundo e mole E gemeu Que será da nação Se os mais considerados Se juntam Aos que adulam O pobre E lhe ensinam Que os frutos Da terra Devem ser Igualmente Para todos Raça de messias Bradou o mais moço Com furor Atirando o bastão Contra as urzes Raça de messias Perdição de Israel Mas o saduceu De melenas oleosas Ergueu devagar A mão Ligada Em tiras sagradas Sossegai Jeová é grande E tudo Em verdade Determina Para melhor No templo E no conselho Não faltarão Jamais Homens fortes Que mantenham A velha ordem E em cima Dos calvários Felizmente Hão de sempre Erguer-se As cruzes E todos Sussurraram Amém No entanto O centurião Com os soldados Atrás Levando ao ombro As barras de ferro Marchava Para os outros Madeiros Onde os condenados Vivos e cheios De agonia Pediam água Um pendido E gemendo Outro torcido Com as mãos rasgadas Rugindo Terrivelmente Tópsios Que sorria Friamente Murmurou É tempo Vamos Com os olhos Alagados De água amarga Tropeçando Nas pedras Descia ao lado Do fecundo crítico A colina De imolação E sentia Uma densa Melancolia Entenebrecer A minha alma Pensando Nessas cruzes Vindouras Anunciadas Pelo conservador De guedelha Doliosa Assim seria Ó dura Miséria Sim Doravante Por todos os séculos A vir Iria Sempre recomeçando Em torno A lenha das fogueiras Sob a frialdade Das masmorras Junto às escadas Das forcas Este afrontoso Escândalo De se juntarem Sacerdotes Patrícios Magistrados Soldados Doutores E mercadores Para matarem Ferozmente No alto De um morro O justo Que penetrado Do esplendor De Deus Ensine a adoração Em espírito Ou cheio Do amor Dos homens Proclame O reino Da igualdade Com estes pensamentos Recolhia Jerusalém Enquanto as aves Mais felizes Que os homens Cantavam Nos cedros Do garebe Fim do capítulo 3 Parte 5 Seção 18 De a relíquia De essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A relíquia De essa de Queiroz Capítulo 3 Parte 6 Escurecera E era hora Da ceia pascal Quando chegamos A casa de Gamaliel No pátio Preso A uma argola Estava o burro Albardado De panos pretos Que trouxera O amável físico Eliezer de Sino Na sala azul De teto de cedro Perfumada De malabatro O austero doutor Já nos aguardava Estendido No divã De correias brancas Com os pés nus As largas mangas Arregaçadas E pregadas No ombro E ao lado Um bordão de viagem Uma cabeça d'água E uma trouxa Emblemas rituais Da saída do Egito De fronte dele Numa mesa Incrustada De madre pérola Entre vasos de barro Com flores pintadas A safates De filigrana De prata Transbordando De fruta E pedaços Cintilantes De gelo Erguia-se Um candelabro Em forma De arbusto Tendo na ponta De cada galho Uma pálida chama azul E com os olhos perdidos Bateu de leves palmas Os escravos Caminhando sem ruído Nas sandálias de feltro E precedidos majestosamente Pelo homem obeso De túnica amarela Entraram Erguendo muito alto Largos pratos de cobre Que fumegavam A um lado Tínhamos Para limpar os dedos Um bolo de farinha branco Fino e mole Como um pano de linho Do outro Um prato largo Com cercadura de pérolas Onde negrejava Entre ramos de salsa Um montão De cigarras fritas No chão Jarros Com água de rosa Cumprimos as abluções E Gamaliel Tendo purificado a boca Com um pedaço de gelo Murmurou a oração ritual Sobre a vasta travessa De prata Onde o cabrito assado Fazia transbordar O molho de açafrão E salmura Tópsios Bom sabedor Das maneiras orientais Arrotou fortemente Por cortesia Demonstrando Fartura e deleite Depois Com uma febra de anho Entre os dedos Afirmou sorrindo Aos doutores Que Jerusalém Lhe parecera magnífica Formosa de claridade E bendita Entre as cidades Eliezer de Silo Acudiu Com os olhos Cerrados de gozo Como se o acariciassem Ela é uma joia Melhor que o diamante E o senhor Engastou-a no centro Da terra Para que irradiasse Igualmente O seu brilho em redor No centro da terra Murmurou o historiador Com douto espanto Sim E ensopando um pedaço De bolo No molho de açafrão O profundo físico Explicou a terra Ela é chata E mais redonda Que um disco No meio Está Jerusalém A santa Como um coração Cheio do amor Do altíssimo Em redor A judéia Rica em bálsamos E palmeiras Cerca-a de sombra E de aromas Para além Ficam os pagãos Em regiões duras Onde nem o mel Nem o leite Abundam Depois São os mares Tenebrosos E por cima O céu sonoro E sólido Sólido Balbuciou O meu sapiente amigo Esgaziado Os escravos Serviam Em taças de prata Cerveja amarela Da média Com solicitude Gamaliel aconselhou-me Que para lhe avivar O sabor Trincasse Uma cigarra frita E Rabi Eliezer Sábio entre todos Nas coisas Da natureza Revelava A Tópsios A divina Construção Do céu Ele é feito De sete duras Maravilhosas Rutilantes Camadas de cristal Por cima delas Constantemente Rolam as grandes águas Sobre as águas Flutua Num fulgor O espírito De Jeová Estas lâminas De cristal Furadas Como um crivo Resvalam Umas sobre as outras Com uma música Doce e lenta Que os profetas Mais queridos Por vezes Ouviam Ele mesmo Uma noite Que orava No eirado Da sua casa Em Silo Sentira Por um raro Favor do Altíssimo Essa harmonia Tão penetrante E suave Que as lágrimas Uma a uma Lhe caíam Nas mãos abertas Ora Nos meses De Quisleu E de Tebet Os furos Das lâminas Coincidem E por eles Caem sobre a terra As gotas Das águas eternas Que fazem Crescer Das searas A chuva Perguntou Tópsios Com acatamento A chuva Respondeu Eliezer Com serenidade Tópsios Mordendo Um sorriso Ergueu Para Gamaliel Os seus óculos De ouro Que faiscavam De sábia Ironia Mas o piedoso Filho De Simeon Conservava Sobre a face Emagrecida No estudo Da lei Uma seriedade Impenetrável Então O historiador Remexendo As azeitonas Desejou Saber Do esclarecido Físico Porque tinham Os cristais Do céu Essa cor azul Que enleva A alma Eliezer De Silo Elucidou Uma grande Montanha azul Invisível Até hoje Aos homens Ergue-se Ao ocidente Ora Quando o sol Abate A sua reverberação Banha o cristal Do céu E anila-o É talvez Nessa montanha Que vivem As almas Dos justos Gamaliel Tossil Brandamente Murmurou Bebamos Louvando o senhor Ergueu Uma taça Cheia de vinho De Siquem Pronunciou Sobre ela Uma bênção Passou-ma Chamando a paz Sobre o meu coração Eu rosnei A sua Muitos e felizes E Tópsios Recebendo a taça Com veneração Bebeu A prosperidade De Israel A sua força Ao seu saber Depois os servos Precedidos Pelo homem obeso De túnica amarela Que fazia ressoar Sobre as lajes Com pompa A sua vara De marfim Trouxeram A mais devota Comida pascal As ervas amargas Era uma travessa Repleta De alface Grionche Cória Macela Com vinagre E grossas pedras De sal Gamaliel Mastigava-as Solenemente Como cumprindo um rito Elas representavam As amarguras De Israel No cativeiro Do Egito E Eliezer E Eliezer Chupando os dedos Declarou-as Deliciosas Fortificadoras E repassadas De alta lição Espiritual Mas Tópsios Lembrou Fundado Nos autores Gregos Que todos Os legumes Amolecem No homem A virilidade Lhe discoram A eloquência Lhe enervam O heroísmo E com torrencial Erudição Citou logo Teofrasto Êubolo Nicandro Na segunda parte Do seu dicionário Fênias No seu tratado Das plantas Défilo E Epicarmo Gamaliel Secamente Condenou A inanidade Dessa ciência Porque Cateus de Mileto Só no primeiro Livro Da sua descrição Da ásia Encerra Cinquenta e três Erros Quatorze Blasfêmias E cento e nove Omissões Assim Dizia o leviano Grego Que a Tâmara Maravilhoso Dondo Altíssimo Enfraquece O intelecto Mas Exclamou Tópsios Com ardor A mesma doutrina Estabelece Xenofonte No livro Segundo Do Anábasis E Xenofonte Gamaliel Rejeitou A autoridade De Xenofonte Então Tópsios Vermelho Batendo Com uma colher De ouro Na borda Da mesa Exaltou A eloquência De Xenofonte A forte nobreza Do seu sentimento A sua terna Reverência Por Sócrates E enquanto Eu partia Um empadão De comagênia Os dois Facundos Doutores Asperamente Romperam Debatendo Sócrates Gamaliel Afirmava Que as vozes Secretas Ouvidas Por Sócrates E que tão divina E puramente O governavam Eram murmúrios Distantes Que lhes chegavam Que lhes chegavam Da Judéia Repercussões Miraculosas Da voz Do Senhor Tópsios Pulava Encolhia Os ombros Com desesperado Sarcasmo Sócrates Inspirado Por Jeová Ora Lérias No entanto Era certo Insistia Gamaliel Já lívido Que os gentílicos Iam emergindo Da sua treva Atraídos Pela luz Forte e pura Que derramava Jerusalém Porque a reverência Pelos deuses Apparecia Em Hésquilo Profunda E cheia De terror Em Sófocles Amável E cheia De serenidade Em Eurípides Superficial E cheia De dúvida E cada um Dos trágicos Dava assim Largamente Um passo Para o Deus Verdadeiro Oh Gamaliel Filho de Simeon Murmurou Eliézer de Silo Tu que possuis A verdade Para que Dás acesso No teu espírito Aos pagãos Gamaliel respondeu Para os desprezar Melhor dentro Em mim Farto De tão clássica Controvérsia Acheguei a Eliézer Um covilhete De mel do Hebron E contei-lhe Quanto me agradara O caminho Do garebe Entre jardins Ele concordou Que Jerusalém Cercada De vergéis Era doce À vista Como a fronte Da noiva Toucada De anêmonas Depois Estranhou Que eu escolhesse Para me recriar Esses arredores De Gion Cheios de açougues Junto ao morro Escalvado Onde se erguem As cruzes Mais suave Me teria sido A fragrância De Siloé Fui ver Jesus Atalhei severamente Fui ver Jesus Crucificado Esta tarde Por mandado Do Sanedrim Eliezer Com oriental Cortesia Bateu no peito Batulho em Jerusalém Confessou ele Não fora aos Xistos Nem à loja Do perfumista Cléus Nem aos Eirados De Anã Onde as novas Voam mais Numerosas Que as pombas Por isso Nada Ouvira Da aparição De um Messias De resto Rochas Romano Que contei a um físico De Jerusalém Criado entre os Mármores do Templo A vida do Senhor Disse as coisas Doces E as coisas Fortes As três Claras Estrelas Sobre o seu Berço A sua palavra Amansando as águas De Galiléia O coração Dos simples Palpitando por ele O reino Do céu Que prometia E a sua face Augusta Brilhando diante Do pretor De Roma Depois Os padres Os patrícios E os ricos Crucificaram-no Doutor Eliezer Volvendo a remexer O açafate De figos Murmurou Pensativamente Triste Triste Todavia Meu filho O Sanedrinho É misericordioso Em sete anos Desde que o sirvo Apenas tem lançado Três sentenças De morte Sim De certo O mundo Necessita bem Escutar uma palavra De amor E de justiça Mas Israel Tem sofrido tanto Com inovadores Com profetas Enfim Nunca se deveria Derramar o sangue Do homem E a verdade É que estes figos De Beftaguer Não valem os meus De silo Calado Enrolei um cigarro E nesse instante O douto Tópsios Debatendo ainda Com Gamaliel O helenismo E as escolas Socráticas Empinado Dóculos Na ponta do bico Soltava este resumo Forte Sócrates É a semente Platão A flor Aristóteles O fruto E desta árvore Assim completa Se tem nutrido O espírito humano Mas Gamaliel Subitamente Erguiu-se Doutor Eliezer Também Arrotando Com efusão Ambos Tomaram os cajados Ambos gritaram Aleluia Louvai o senhor Que nos tirou Da terra Do Egito Fim da Araceia Pascal O esclarecido Historiador Que limpava o suor Da controvérsia Olhou logo Vivamente O relógio E rogou a Gamaliel Permissão De subir Ao terraço A refrescar A sua emoção No ar macio Do ofel O doutor da lei Conduziu-nos A varanda Lumiada Pálidamente Por lâmpadas De mica Mostrou-nos A íngreme Escada de ébano Que levava Aos eirados E chamando Sobre nós A graça do senhor Penetrou Com o Eliezer Num aposento Cerrado Por cortinas De mesopotâmia Donde saiu Um aroma Um fino rumor De risos E sons lentos De lira Que doce ar No terraço E que alegre Essa noite De páscoa Em Jerusalém No céu Mudo e fechado Como um palácio Onde há luto Nenhum astro Brilhava Mas o burgo De Davi E a colina D'acra Com as suas Iluminações Rituais Pareciam Salpicadas De ouro Encadeirado Vasos Com estopardendo Em óleo Lançavam Uma chama Andiante Vermelha Aqui e além Nalguma casa Mais alta Os fios De luzes Na parede escura Reluziam Como um colar De jóias No pescoço De uma negra O ar estava Docemente cortado Dos gemidos De flauta Da dolente Vibração Das cordas Do conor E em ruas Alumiadas Por grandes Fogueiras De lenha Víamos esvoaçar Em siloé Nos acampamentos Sobre o monte Das oliveiras Ao menos Ao menos E agora E agora Entre as casas De jerusalém Cheias de luzes E cheias de cantos Alguma havia Escura e fechada Onde corriam lágrimas Sem consolação Aí o lar Jerusalém Calado O rabi Ele não jazia Formigo Acudiu O rabi No túmulo novo Que está no horto De José Três vezes As mulheres Choraram Sobre a pedra Que segundo os ritos Como sabéis Não fechava Inteiramente o túmulo Deixando uma larga Fenda Por onde se via O rosto do rabi Alguns serventes Do templo Olharam E disseram Está bem Cada um Recolheu A sua morada Eu entrei Pela porta De guenate Nada mais vi Mas apenas Anoitecesse José e outro Fiel Inteiramente Deviam ir Buscar o corpo De Jesus E com as receitas Que vem no livro De Salomão Fazê-lo reviver Do desmaio Em que o deixou O vinho narcotizado E o sofrimento Vim depois Vós que o amais Também E credes nele Impressionado Decidido Tópsios traçou A sua farta capa E descemos Num caldo silêncio Pela escada Que do terraço Levava Um caminho De pedra miúda Colado A muralha nova De Herodes Longo tempo Marchamos Na escuridão Guiados Pelas roupagens Brancas do essênio Dentre casebres Em ruínas Por vezes Um cão Saltava o ivando Sobre as altas ameias Passavam mortiças Lanternas de ronda Depois Uma sombra Que tossia Ergueu-se De sob uma árvore Triste e mole Como se saísse Da sua sepultura E roçando o meu braço Puxando a capa De Tópsios Rogava-nos Através de gemidos E baforadas de alho Que fôssemos dormir Ao seu leito Que ela perfumara De nardo Paramos finalmente Diante de um muro A que uma esteira Grossa de esparto Cerrava a entrada Um corredor Um corredor Que ressumbrava a água Levou-nos a um pátio Rodeado por uma varanda Assente sobre Rudes vigas de madeira O chão Mole como lodo Abafava o rumor Das nossas solas Gade Três vezes Espaçadas Soltou o grito Dos chacais Nós esperávamos No meio do pátio A borda de um poço Coberto com tábuas O céu Por cima Guardava a escuridão Dura e impenetrável De um bronze A um canto Enfim Sob a varanda Um clarão vivo De lâmpada surgiu Alumiando A barba negra Do homem Que a trazia E que lançara Sobre a cabeça A ponta De um albornoz Pardo de galileu Mas a luz morreu Sob um sopro forte E o homem Lentamente Na treva Caminhou pra nós Gade cortou A desolada mudez Que a paz seja contigo Irmão Estamos prontos O homem pousou Devagar A lâmpada Sobre a tampa Do poço E disse Tudo está Consumado Gade Estremecendo Gritou O rabi O homem Atirou a mão Para abafar O grito do essênio Depois Tendo sondado A sombra Em redor Com olhos inquietos Que reluziam Como os de um animal Do deserto São coisas mais altas Do que podemos entender Tudo parecia certo O vinho narcotizado Fora bem preparado Pela mulher De rosmofim Que é hábil E conhece os simples Eu tinha falado Ao centurião Um camarada A quem salveia a vida Na Germânia Na campanha De Públios E quando rolamos A pedra Sobre o túmulo De José de Ramatá O corpo do rabi Estava quente Mas calou-se O homem Por fim É um homem De Jopé Que adoeceu E que nós Levamos A sua sinagoga A ronda disse Passai Em casa de José Estava Simeão O essênio Que viveu em Alexandria E sabe a natureza Das plantas E tudo fora preparado Até a raiz Do baraz Estendemos Jesus Na esteira Demos-lhe A beber os cordiais Chamamos-lo Esperamos Oramos Mas ai Sentimos Sob as nossas mãos Arrefecer-lhe o corpo Um instante Abriu lentamente Os olhos Uma palavra Saiu-lhe dos lábios Era vaga Não a compreendemos Parecia que invocava Seu pai E que se queixava De um abandono Depois estremeceu Um pouco de sangue Apareceu-lhe Ao canto da boca E com a cabeça Sobre o peito De Nicodemos O rabi ficou morto Gade caiu Pesadamente De joelhos Soluçando E o homem Como se todas As coisas Tivessem sido ditas Deu um passo Para buscar A sua lâmpada Ao poço Tópsios deteve-o Com avidez Escuta Preciso toda a verdade Que fizestes depois O homem parou Junto a um dos pilares De madeira Depois Alargando os braços Na escuridão E tão perto Das nossas faces Que eu sentia O seu bafo quente Era necessário Para a bem da terra Que se cumprissem as profecias Durante duas horas Seus soluços Escuta ainda Grande é o senhor Na verdade E o outro túmulo Onde as mulheres De galiléia o deixaram Ligado e envolto Em panos Com aloés E com nardo O homem sem parar Tópsios estacou Os seus óculos Faiscavam Teodorico De amanhã Quando acabar o sabá As mulheres de galiléia Voltaram ao sepulcro De José de Ramatá Onde deixaram Jesus sepultado E encontram No aberto Encontram no vazio Desapareceu Não está aqui Então Maria de Magdala Crente e apaixonada Irá gritar Por Jerusalém Ressuscitou Ressuscitou E assim O amor De uma mulher Muda a face Do mundo E dá uma religião Mais à humanidade E atirando os braços Ao ar Correu através da praça Onde os pilares De mármore Começavam a tombar Sem ruído E molemente Arquejando Paramos No portão de Gamaliel Um escravo Tendo ainda nos bulsos Pedaços de cadeias partidas Segurava os nossos cavalos Montamos Com um fragor De pedras levadas Numa torrente Varamos a porta de ouro E galopamos Para Jericó Pela estrada romana De Siquém Tão vertiginosamente Que não sentíamos As ferraduras Ferir as lajes negras De basalto Adiante A capa branca De Tópsios Torcia-se Assoltada Por uma rajada furiosa Os montes Corriam aos lados Como fardos Sobre dorsos De camelos Na debandada De um povo As ventas Da minha égua Dardejavam Jatos de fumo Avermelhado E eu agarrava-me As clinas Tonto Como se rolasse Entre nuvens De repente Avistamos Alargada Cavada Até as serras De Moabe A planície De Canaã O nosso acampamento Alvejava Junto às bragas Dormentes Da fogueira Os cavalos Estacaram Tremendo Corremos Às tendas Sobre a mesa A vela Que Tópsios Acendera Para se vestir Havia mil e oitocentos Anos Morria Num fogacho Lívido E derreado Da infinita jornada Atirei-me Para o catre Sem mesmo Descalçar As botas Brancas De pó Imediatamente Me pareceu Que uma tocha Fumegante Penetrara Na tenda Esparzindo Um brilho Douro Ergui-me Assustado Num largo Raio de sol Vindo dos montes De Moabe O jocundo Pote Entrava Em mangas De camisa Com as minhas Botas Na mão Arrojei a manta Arredei os cabelos Para verificar melhor A mudança terrível Que desde a véspera Se fizera no universo Sobre a mesa Jaziam as garrafas Do champanhe Com que brindáramos A ciência E a religião O embrulho Da coroa de espinhos Pousava A minha cabeceira Tópsios No seu catre Em camisola E com um lenço Amarrado na testa Possejava Pondo os óculos De ouro No bico E o risonho Pote Censurando A nossa preguiça Queria saber Se apetecíamos Nessa manhã Tapioca ou café Deixei sair Deliciosamente Do peito Um ruidoso Consolado Suspiro E no júbilo Triunfal De me sentir Reentrado Na minha individualidade E no meu século Pulei Sobre o colchão Com a fralda Ao vento Bradei Tapioca Meu pote Uma tapioca Bem docinha E molezinha Que saiba Bem ao meu Portugal Fim do capítulo 3 Seção 19 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 1 Ao outro dia Que for um radioso Domingo Levantamos de Jericó As nossas tendas E caminhando Com o sol Para o ocidente Pelo vale de Xerite Começamos A Romagem De Galiléia Mas ou fosse Que a consoladora Fonte Da admiração Houvesse secado Dentro em mim Ou que a minha alma Arrebatada um momento Aos cimos da história E batida aí Por ásperas rajadas De emoção Não se pudesse Já a prazer Nesses quietos E ermos Caminhos da Síria Sente sempre Indiferença E cansaço Do país De Efraim Ao país De Zebelon Quando Nessa noite Acampamos Em Betel Vinha a lua Cheia Saindo Por trás Dos montes Negros De Gileade O festivo Pote Mostrou-me Logo O chão Sagrado Em que Jacó Pastor De Berzabé Tendo adormecido Sobre uma rocha Viram uma escada Que faiscava Fincada A seus pés E arrimadas Estrelas Por onde Acendiam E baixavam Entre terra E céu Anjos Calados Com as asas Fechadas Eu Bocejei Formidavelmente E rosnei Tem seu chique E assim Rosnando E bocejando Atravessei A terra Dos prodígios A graça Dos vales Foi-me Tão fastidiosa Como a santidade Das ruínas No poço De Jacó Sentado Nas mesmas Pedras Em que Jesus Cansado Como eu Da calma Dessas estradas E como eu Bebendo do cântaro De uma samaritana Ensinar A nova E pura Maneira De adorar Nas encostas Do carmelo Numa cela De mosteiro Ouvindo de noite Ramalhar Os cedros Que abrigaram Elias E gemerem Embaixo As ondas Vassalas De irã Rei de tiro Galopando Com albornoz Ao vento Pela planície De esdrelon Remando Docemente No lago De grenezaré Coberto De silêncio E de luz Sempre o tédio Marchou Ao meu lado Como companheiro Fiel Que a cada passo Me apertava Ao seu peito Mole Debaixo Do seu Manto Pardo Às vezes Porém Uma saudade Fina E gostosa Vinda Do remoto Passado Levantava De leve A minha alma Como uma Aragem Lenta Faz a uma Cortina Muito pesada E então Fumando Diante das Tendas Trotando Pelo leito Seco Das torrentes Eu revia Com deleite Pedaços Soltos Dessa Antiguidade Que me Apaixonara A terma Romana Onde uma Criatura Maravilhosa De mitra Amarela Se ofertava Laciva E pontifical O formoso Manassés Levando a mão A espada Cheia De pedrarias Mercadores No templo Desdobrando Os brocados De Babilônia A sentença Do rabi Com um traço Vermelho Num pilar De pedra A porta Judiciária Ruas Iluminadas Gregos Dançando A calabida E era logo Um desejo Angustioso De remergulhar Nesse mundo Irrecuperável Coisa Risível Eu Raposo E bacharel No farto Gozo De todos Os confortos Da civilização Tinha saudade Dessa Bárbara Jerusalém Que habitara Num dia Do mês De nizã Sendo Pôncio Pilatos Procurador Da judéia Depois Essas memórias Esmoreciam Como fogos A que falta Lenha Na minha alma Só restavam Cinzas E diante Das ruínas Do monte Ebal Ou sob os Pomares Que perfumam Siquem A Levítica Recomeçava A bocejar Quando chegamos A Nazaré Que aparece Na desolação Da palestina Como um ramalhete Pousado Na pedra De uma sepultura Nem me interessaram As lindas judias Por quem se banhou De ternura O coração De santo Antonino Com a sua Cântara vermelha Ao ombro Elas subiam Por entre os Cicômoros A fonte Onde Maria Mãe de Jesus Ia todas as tardes Cantando Como estas E como estas Vestida de branco O jocundo Pote Torcendo os bigodes Murmurava-lhes Madrigais Elas sorriam Baixando as pestanas Pesadas e meigas Era diante Desta suave Modéstia Que santo Antonino Apoiado Ao seu bordão Sacudindo A sua longa Barba Suspirava Oh virtudes Claras Herdadas De maria Cheia de graça Eu por mim Rosnava Secamente Nambesgóias Atrás de vielas Onde a vinha E a figueira Abrigam Casas humildes Como convém A doce aldeia Daquele Que ensinou A humildade Trepamos Ao cimo De nazaré Batido Sempre Do largo Vento Que sopra Das idoméias Aí Tópsios Tirou O barrete Saudando Essas Planícies Esses Longes Que de certo Jesus Vinha contemplar Concebendo Diante da sua luz E da sua graça As incomparáveis Belezas Do reino De Deus O dedo Do douto Historiador Ia me apontando Todos os lugares Religiosos Cujos nomes Sonoros Caem na alma Com uma Solenidade De profecia Ou com um Fragor De batalha Esdrelon Endor Sulem Tabor Eu olhava Enrolando o cigarro Sobre o carmelo Sorria uma brancura De neve As planícies da pereia Fulguravam Rolando uma poeira De ouro O golfo de Caifá Era todo azul Uma tristeza Cobria ao longe As montanhas De Samaria Grandes águias Torneavam Sobre os vales Ocejando Rosnei Vistazinha Catita Uma madrugada Enfim Recomeçamos A descer Para Jerusalém Desde Samaria A Ramá Fomos alagados Por esses vastos E negros Chuveiros Da Síria Que armam logo Torrentes Rugindo entre as rochas Sobre os Aloendros Em flor Depois Junto à colina De Gibeá Onde outrora No seu jardim Entre o loiro E o cipreste Davi Tangia a harpa Olhando o cião Tudo se vestiu De serenidade E de azul E uma inquietação Engolfou-se Em minha alma Como um vento Triste Numa ruína Eu ia avistar Jerusalém Mas qual Seria a mesma Que vira um dia Resplandecendo Suntuosamente Ao sol de Nizã Com as torres Formidáveis O templo Cor de ouro E cor de neve Acra Cheia de palácios Bezeta Regada Pelas águas De enrogel É o curds É o curds Gritou o velho beduíno Com a lança no ar Anunciando Pela sua alcunha Muçulmana A cidade do senhor Galopei A tremer E logo havia lá embaixo Junto à ravina Do cedron Sombria Atulhada De conventos E agachada Nas suas muralhas Caducas Como uma pobre Coberta de piolhos Que para morrer Se embrulha Um canto Nos farrapos Do seu mantel Bem depressa Transpassada A porta de Damasco As patas Dos nossos cavalos Atroaram O lajedo Da rua cristã Rente ao muro Um frade gordo Com o breviário E o guarda-sol De paninho Entalados Sob o braço E assorvendo Uma pitada estrondosa Apiamos No hotel Do mediterrâneo Nos guia o pátio Sob um anúncio Das pílulas Holloway Um inglês Com um quadrado De vidro Colado A olho claro Os sapatões Atirados Para cima Do divã de Chita Lia o times Por trás De uma varanda aberta Onde secavam Ceroulas brancas Com nóduas De café Uma guela Rolfenha Voseava Celebô Nicolá Olá Ah Era esta Era esta A Jerusalém Católica Depois Ao penetrar No nosso quarto Claro E alegrado Pelo tabique De ramagens azuis Ainda um instante Me rebrilhou Na memória Certa sala Com candelabros D'ouro E uma estátua De augusto Onde um homem Togado Estendia o braço E dizia César Conhece-me bem Corri logo A janela A sorver O ar vivo Da moderna Sião Lá estava o convento Com as suas persianas Verdes Fechadas E as goteiras Agora mudas Nesta tarde De sol E doçura Entre Socalcos De jardins Lá se torciam As escadinhas Cruzadas Por franciscanos De alpercatas Por judeus Magros De sujas melenas E que repouso Na frescura Destas paredes De cela Depois das estradas Abrasadas De Samaria Fui apalpar A cama Fofa Abri o guarda-roupa De mogno Fiz uma carícia leve Ao embrulhinho Da camisa Da Mary Redondo E gracioso Com seu nastro Vermelho Aninhado Entre piugas Nesse instante O jocundo Pote entrou A trazer-me O precioso Embrulho Da coroa De espinhos Redondo E nítido Com seu nastro Vermelho E alegremente Deu-me as novas De Jerusalém Colhera-as Do barbeiro Da via dolorosa E eram consideráveis De Constantinopla Viera um firman Exilando O patriarca grego Pobre velho evangélico Com uma doença De fígado Que socorria os pobres O senhor Cônsul Damiani Afirmara Na loja De relíquias Da rua Armênia Batendo o pé Que antes Do dia de reis Por causa Da birra do murro Entre os franciscanos E a missão protestante A Itália Tomaria armas Contra a Alemanha Em Belém Na igreja Da natividade Um padre latino Numa bulha Ao benzer ósteas Rachara a cabeça De um padricópita Com uma tocha De cera E enfim Novidade mais jubilosa Abrira-se Para a alegria De Sião Ao pé Da porta de Herodes Deitando Sobre o vale De Josafá Um café Com bilhares Chamado O retiro Do sinai Subitamente Saudades Dolentes do passado Cinzas Que me cobriam Dinha potezinho Para o retiro Do sinai Justamente O sábio Tópsios Entrava esbaforido Com uma formosa Nova histórica Durante a nossa Romagem A Galileia A comissão De escavações Bíblicas Encontrara Sob lixos Seculares Uma das lápides De mármore Que segundo José Fui Filon E os talmuds Serguiam no templo Junto a porta Bela Com uma inscrição Proibindo a entrada Aos gentílicos E ele instava Que marchássemos Engolida a sopa A pasmar Para essa maravilha Um momento ainda Me rebrilhou Na memória Uma porta Bela Em verdade Preciosa E triunfal Sobre os seus Quatorze degraus De mármore verde De numídia Mas sacudi Desabridamente Os braços Numa revolta Não quero Gritei Estou farto Irra E aquilo Declaro Tópsios Solenemente De hoje em diante Não torno a ver Nem mais um pedregulho Nem mais um sítio De religião Irra Tenho a minha dose E forte Muito forte Doutor O sábio Enfiado Abalou com a rabona Colada às nádegas Fim da sessão XIX Seção 20 De a relíquia De essa de Queiroz Esta gravação LibriVox Está em domínio público A relíquia De essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 2 Nessa semana Ocupei-me em documentar E empacotar As relíquias menores Que destinava A tia Patrocínio Copiosas E bem preciosas Eram elas E com devotíssimo lustre Brilhariam no tesouro Da mais orgulhosa sé Além das que Sião Importa de Marcela Em caixotes Rosários Bentinhos Medalhas Escapulários Além das que Fornecem no santo Sepulcro Os vendilhões Frascos d'água do Jordão Pedrinhas da Via Dolorosa Azeitonas Do Monte Olivete Conchas do Lago De Guenezaré Eu levava outras raras Peregrinas Inéditas Era uma tabunha Aplainada Por São José Duas palhinhas Do curral Onde nasceu o senhor Um bocadinho Do cântaro Com que a virgem E a fonte Uma ferradura Do burrinho Em que fugiu A santa família Para a terra do Egito E um prego Torto E ferrujento Estas preciosidades Embrulhadas Em papéis de cor Atadas Com fitinhas De seda Guarnecidas De tocantes dísticos Foram acondicionadas Num forte caixote Que a minha prudência Fez revestir De chapas De ferro Depois Cuidei Da relíquia maior A coroa De espinhos Fonte De celestiais Mercês Para a titi E de sonora Pecúnia Para mim Seu cavaleiro E seu romeiro Para encaixotar Ambicionei Uma madeira Preclara E santa Tópsios Aconselhava O cedro Do líbano Tão belo Que por ele Salomão Fez aliança Com o Irã Rei de tiro O jocundo O jocundo pote Porém Menos arqueológico Lembrou O honesto Pinho de Flandres Benzido Pelo patriarca De Jerusalém Eu diria a titi Que os pregos Para o pregar Tinham pertencido A arca de Noé Que um ermitão Os achara Miraculosamente No monte Arará Que a ferragem Que neles deixara O lodo primitivo Dissolvida Em água benta Curava catarros Tramamos Estas coisas Consideráveis Cervejando No Sinai Durante Esta tarefada Semana O embrulho Da coroa De espinhos Permanecera Na cômoda Entre os dois Castiçais De vidro Foi só Na véspera De deixarmos Jerusalém Que o encaixotei Com carinho Forrei a madeira De chita azul Comprada Na via dolorosa Fiz fofo E doce O fundo Do caixote Com uma camada De algodão Mais branco Que a neve Do carmelo E coloquei Dentro O adorável Embrulho Sem o remexer Como Tópsios O arranjara No seu papel Pardo E no seu Nastro Vermelho Porque Estas mesmas Dobras Do papel Vincadas Em Jericó Este mesmo Nó Do nastro Atado Junto Ao Jordão Teriam Para a senhora Dona Patrocínio Um insubstituível Sabor De devoção O esguio Pode dizer Pode dizer a titi Que foi a mesma Bendito Sejas Doutor Nessa tarde O erudito Homem Acompanhara Os túmulos Dos reis A comissão De escavações Eu De cobre E penetrei No pomar Onde Jesus Ajoelhou E gemeu Sob a folhagem Das oliveiras Ali vivem ainda Essas árvores Santas Que ramalharam Embaladoramente Sobre a sua Cabeça Fatigada Do mundo São oito Negras Carcumidas Pela decrepitude Escoradas Com estacas De madeira Amodorradas Já esquecidas Dessa noite De Nizã Em que os anjos Voando Sem rumor Espreitavam Através Dos seus ramos As desconsolações Humanas Do filho De Deus Nos buracos Dos seus troncos Estão guardados Em xóis E podões Nas pontas Dos galhos Raras E tênues Folhinhas D'um verde Sem seiva Tremem E mal vivem Como os sorrisos D'um moribundo E em redor Que hortazinha Caridosamente Regada Estrumada Com devoção Em canteiros Com sebes de alfena Verdejam Frescas alfaces As ruazinhas Areadas Não têm Uma folha murcha Que lhes macule O asseio De capela Rente aos muros Onde rebrilham Em nichos Doze apóstolos De louça Correm Alfobres De cebolinho E cenoura Fechados Por cheirosa Alfazema Por que não Floria aqui Em tempos de Jesus Tão suave Quintal Talvez a plácida Ordem Destes úteis Legumes Calmassem A tormenta Do seu coração Sentei-me De baixo Da mais velha Oliveira O frade Guardião Risonho Santo De barbas Sem fim Regava Com hábito Arregaçado Os seus vasos De rinúnculos A tarde Caía Com melancólico Esplendor E enchendo O cachimbo Eu sorria Aos meus pensamentos Sim Ao outro dia Deixaria-se A cinzenta cidade Que lá embaixo Se agachava Entre os seus Muros fúnebres Como viúva Que não quer Ser consolada Depois Uma manhã Cortando a vaga azul Avistaria A serra fresca De Sintra As gaivotas Da pátria Vinham dar-me O grito De boa acolhida Esvoaçando Em torno Aos mastros Lisboa Pouco a pouco Surgia Com as suas Brancas caliças A erva Nos seus telhados Indolente E doce Aos meus olhos Berrando Ó titi Ó titi Eu trepava As escadas De pedra Da nossa casa Em Santana E a titi Com fios De baba No queixo Punha-se a tremer Diante da grande relíquia Que eu lhe oferecia Modesto Então Na presença De testemunhas celestes De São Pedro De Nossa Senhora Do patrocínio De São Casimiro E de São José Ela chamava-me Seu filho Seu herdeiro E ao outro dia Começava a amarelecer A definhar A gemer Ó delícia De leve Sobre o muro Entre as madrisilvas Um pássaro cantou E mais alegre que ele Cantou uma esperança No meu coração Era titi na cama Com o lenço negro Amarrado na cabeça Apalpando Angustiosamente As dobras Do lençol suado Arquejando Com o terror Do diabo Era a titi A titi a espichar Retezando as canelas Num dia macio De maio Metiam na jafria E cheirando mal Dentro de um caixão Bem pregado E bem seguro Com tipóias atrás Lá marchava Dona patrocínio Para a sua cova Para os bichos Depois Quebrava-se O lacre do testamento Na sala dos damascos Onde o preparara Para o tabeleão justino Pastéis E vinho do porto Carregado de luto Amparado ao mármore Da mesa Eu afogava Num lenço amarfanhado O escandaloso Brilho Da minha face E de entre as folhas De papel selado Sentia Rolando Com um tinir de ouro Rolando Com um sussurro De searas Rolando Rolando Para mim Os contos De jegodinho Ó êxtase O santo frade Pousar o regalão E passeava Com o breviário Aberto Numa ruazinha De murta Que faria eu Na minha casa Em santana Apenas levassem A fete da velha Amortalhada Num hábito De nossa senhora Uma alta justiça Correr ao oratório Apagar as luzes Desfolhar os ramos Abandonar os santos A escuridão E ao bolor Sim Todo eu Raposo E liberal Necessitava Desforra De me ter prostrado Diante das suas figuras Pintadas Como um sorde Do sacrista De me ter recomendado A sua influência De calendário Como um escravo Crédulo Eu servira os santos Para servir a titi Mas agora Inefável deleite Ela na sua cova Apodrecia Naqueles olhos Onde nunca escorreram Uma lágrima caridosa Fervilhavam Gulosamente Os vermes Sob aqueles Beiços Desfeitos Em lodo Surgiam enfim Sorrindo Os seus velhos Dentes furados Que jamais Tinham sorrido Os contos De jegodinho Eram meus E libertado Da escorosa senhora Eu já não devia Aos seus santos Nem rezas Nem rosas Depois Cumprida Esta obra De justiça Filosófica Corria A Paris As mulherinhas O bom frade Risonho Na sua barba De neve Bateu-me no ombro Chamou-me Seu filho Lembrou-me Que se fechava O santo orto E que lhe seria Grata a minha esmola Dele uma placa E recolhi Regalado A Jerusalém Devagar Pelo vale De Josafá Cantarolando Um fado meigo Ao outro dia De tarde Tocava o sino A novena Na igreja Da flagelação Quando a nossa caravana Se formou A porta do hotel Do Mediterrâneo Para partirmos De Jerusalém Os caixões Das relíquias Iam sobre o macho Entre os fardos O beduíno Mais encatarroado Abafara-se Num ignóbil Caxenê De sacristão Tópsios Montava outra égua Séria e Pachorrenta E eu Que por alegria Pusera uma rosa Vermelha ao peito Resmunguei Ao pisarmos Pela vez Derradeira Via dolorosa Fica-te Fica-te Possilga de Sião Já chegávamos À porta De Damasco Quando um grito Esbaforido Ressoou No alto da rua À esquina Do convento Dos abissínios Amigo pote Doutor Cavalheiros Um embrulho Esqueceu Esqueceu o embrulho Era o negro Do hotel Em cabelo Agitando um embrulho Que logo reconheci Pelo papel pardo E pelo nastro vermelho A camisinha de dormir Da Mary E recordei Que com efeito Ao emalar Eu não o vira No guarda-roupa No seu ninho De piúgas Esfalfado O servo contou Que depois De partirmos Varrendo o quarto Descobrir o embrulhinho Entre pó e aranhas De trás da cômoda Limpara-o carinhosamente E como fora sempre Seu afã Servir o fidalgo lusitano Abalara Mesmo sem a jaleca Basta Rosnei eu Seco e carrancudo Dei-lhe as moedas de cobre Que metulhavam As algibeiras E pensava Como roubou ele Para trás da cômoda Talvez o negro Atabalhoado Que arrumando O tirara Do seu ninho De piúgas Pois antes Lá permanecesse Para sempre Entre o pó E as aranhas Porque em verdade Este pacote Era agora Audazmente Impertinente De certo Eu amava Mary A esperança Que em breve Na terra do Egito Seria apertado Pelos seus braços Gordinhos Ainda me fazia Espreguiçar Com o langor Mas guardando Fielmente A sua imagem No coração Não necessitava Trazer perenemente A garupa A sua camisinha De dormir Em que direito Pois Corria esta Bretanha Atrás de mim Pelas ruas De Jerusalém Querendo Querendo instalar-se Violentamente Nas minhas malas E acompanhar-me A minha pátria E era essa ideia De pátria Que me torturava Enquanto nos afastávamos Das muralhas Da cidade santa Como poderia Ao meu portuguesinho Ao meu portuguesinho valente Se soubesse que nesta santa viagem Te tinhas metido com saias Escorraçava-te como um cão Assim o dissera a titi Em vésperas da minha romagem Diante da magistratura e da igreja Iria eu Pelo luxo sentimental De conservar a relíquia De uma luveira Perder a amizade da velha Que tão caramente Conquistara com terços Pingos d'água benta E humilhações Da razão liberal Jamais E se não afoguei logo O embrulho funesto Na água de um charco Ao atravessarmos As choças de Colonié Foi para não revelar Ao penetrante Tópsios As covardias Do meu coração Mas decidi Que mal penetrássemos Com a noite Nas montanhas de Judá Retardaria o passo A égua E longe dos óculos Do historiador Longe das solicitudes De pote Arrojaria um barranco A terrível camisa Da Mary Evidência do meu pecado E dano Da minha fortuna E que bem depressa Os dentes Dos chacais A rasgassem Bem depressa Os chuveiros Do senhor A apodrecessem Já passarmos O túmulo de Samuel Por trás dos rochedos De Emmaus Já para sempre Jerusalém Desaparecer aos meus olhos Quando a égua de Tópsios A abalou com o filósofo Corri também à fonte Para não abandonar Naquele ermo O precioso homem Era um fio De água turva Escorrendo Duma quelha Sobre um tanque Escavado na rocha Ao pé A grande carcaça De um dromedário Os ramos Duma mimosa Ali solitária Tinham sido queimados Por um fogo De caravana Longe Na espinha escarnada De uma colina Um pastor Negro No céu opalino Ia caminhando devagar Entre suas ovelhas Com a lança Pousada ao ombro E na sombria Mudez de tudo A fonte chorava Aquela quebrada Era tão deserta Que me lembrou Deixar ali A desfazer-se Como a ossada Do dromedário O embrulhinho Da Mary A égua do historiador Beberava com pachorra E eu procurava Aqui Além Um barranco Ou um charco Quando me pareceu Que junto da fonte E misturado Ao pranto dela Corria também Um pranto humano Tornia em um penedo Que avançava Soberbamente Como a proa De uma galera E descobria Agachada E refugiada Entre as pedras E os cardos Uma mulher Que chorava Com uma criancinha No regaço Os seus cabelos Crespos Espalhavam-se Pelos ombros E pelos braços Que os trapos Negros Mal cobriam E sobre o filho Que dormia No calor do colo O seu choro Corria Mais contínuo Mais triste Que o da fonte E como se não Devesse Findar jamais Gritei Pelo jocundo Pote Quando ele trotou Para nós Agarrando a coronha Prateada Da sua pistola Supliquei Que perguntasse A mulher A causa Dessas longas lágrimas Mas ela parecia Entontecida Pela miséria Falou surdamente De um casebre Queimado De cavaleiros Turcos Que tinham passado Do leite Que lhe secava Depois Apertou a criança Contra a face E sufocada Sob os cabelos Esguedelhados Recomeçou a chorar O festivo Pote Deu-lhe Uma moeda De prata Tópsios Tomou Para a sua Severa conferência Sobre a Judéia Mussulmana Um apontamento Daquele Infortunio E eu Como ouvido Procurava Analgiber O meu cobre Quando me recordei Que o dera Num punhado Ao negro Do hotel Do mediterrâneo Mas tive Uma última Inspiração Atirei-lhe O perigoso Embrulho Da camisinha Da Mary E a meu pedido O risonho Pote Explicou A desventurada Que qualquer Das pecadoras Que habitam Junto a torre De Davi A gorda Fatimé Ou palmira Samaritana Lhe daria Duas piastras Douro Por esse vestido De luxo De amor E de civilização Trotamos Atrás de nós A mulher Lançava-nos Por entre soluços E beijos Ao filho Todas as bênçãos Do seu coração E a nossa caravana Retomou a marcha Enquanto o arrieiro Adiante Escarranchado Sobre as bagagens Cantava A estrela de Vênus Que se erguera Esse canto da Síria Áspero Alongado E dolente Em que se fala De amor De Allah De uma batalha Com lanças E dos rosais De damasco Fim da Sessão Vinte De um A estrela de Vênus De um 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 Obrigado.